Aperta o D pra decolar, nóis tá que tá Se envolve com maloqueiro, malandro não quer casar Tirando férias tenta me localizar Nóis toca um barco de vela de um grande patamar Vou marolando, criando o próprio barulho Na esquina eu paro o carro, na favela eu tô segura Na somaria desarmei a armadilha Mães da ração pras cachorra, criado da sintonia Tig Vigarista da quebrada, mente destravada Leva a vida em quatro rodas, olha quem eu trobei na estrada É a loira debochada, bandida do carro rosa Tig Vigarista da quebrada, mente destravada Leva a vida em quatro rodas, olha quem eu trobei na estrada É a loira debochada, é a perna louca e charmosa É o Mano Doni na voz, favela som produções E aí, DJ Gia Aperta o D pra decolar, nóis tá que tá Se envolve com maloqueiro, malandro não quer casar Tirando férias tenta me localizar Nóis toca um barco de vela de um grande patamar Vou marolando, criando o próprio barulho Na esquina eu paro o carro, na favela eu tô seguro Na somaria desarmei a armadilha Mães da ração pras cachorra, criado da sintonia Tig Vigarista da quebrada, mente destravada Leva a vida em quatro rodas, olha quem eu trobei na estrada É a loira debochada, bandida do carro rosa Tig Vigarista da quebrada, mente destravada Leva a vida em quatro rodas, olha quem eu trobei na estrada É a loira debochada, é a pernela ou bicha armosa Não, mas depois aqui eu sou eu